Se você encontrasse um brinco no carro e o boneco falasse que era um presente, você acreditaria? Não, não, porque se fosse um presente você já tinha me dado, você não ia deixar no carro. Porque esse é uma surpresa. Ah, surpresa. Um dia até esquecido. Ah, é. Pode acontecer isso. Quando eu soube, eu tô um cara que... Nunca mais eu vou beber. Já falei muito isso. Depois de um dia daqui, que a gente fica... Legal. Aí no outro dia nós tá bebendo de novo. Aí no outro dia nós falamos isso de novo, que a vida é assim. Meu pai sempre falou, o homem não pode ser feliz pra sempre. Uma hora ele casa. Seu pai é um rapaz sábio. Eu já vi que seu pai tem que bater meia horinha de prosa comigo, pra gente acertar alguns assuntos que... Tudo prosa ruim. Mestre, casa tem problema de audição? Tudo ela grita, não. É falta de educação mesmo. É, vou falar pra amanhã. É falta de educação. Falta de educação. Eu não sou mal educada, não. É, porque ele não deixa eu falar. Falta de educação. E por isso vou falar no alto pra se incomodar. Minha velha mal criada. Minha mulher não me deixa tomar cerveja com a ex. O que devo fazer? E porra, só o que me faltava. É, só o que faltava. Cara, dá umas ideias, velha besta. Toma licor, toma outro negócio. Agora cerveja, já que não pode... Ele não pode tomar cerveja. Arrraba, arruma. Minha irmã quer saber se você vai fazer o DNA do seu filho. Oxe, ele tá falando comigo por aqui? Tem meu nome ali? Tem meu nome? Minha irmã. Oxe, tem o que haver. Vou investigar isso. Vou investigar. Tu vai... Boneco, tem como você me arrumar algum contato dessas mulheres que faz bolo? Tô precisando. Na hora, meu brother. Chama no direct aí. Não vejo que eu tô levando o bolo pra casa. Pera aí, rapaz. Deixa eu dar a informação do rapaz. Agora tá... Tudo voltou ao normal agora. Mestre, se Carla gosta tanto assim de casamento, porque ela nunca fala o lado bom do casamento. Carla, tu vai ter mais uma chance. Tá vendo que ele fica falando? Aí eu abri a boca e ele falou alguma coisa. Não tem o lado bom, né? Porque tu nunca fala, né? Porque tu nunca... Meu primo, casa dia 27. O que eu faço? Não deixe. Não permita ele cometer essa besteira na vida dele. Porque depois... Quem vai casar ele? Depois que entrou... Para, menino. Tão me mordendo agora. Virou cachorro, fui. Não deixa eu falar. Trai minha esposa com minha namorada. E agora? E agora que deveria... Não falo nada desse assunto. Eu acho... Tu tá me segurando por quê? Fala baixo. Fala baixo. Eu só peguei aqui assim. Me solta. Tu tá fazendo concorda? Tu tá fazendo concorda? Eu não falei nada. Minha mulher disse que tem razão durante uma discussão. Fiquei sem saber o que fazer. Corra. Corra, porque alguma coisa ela tá aprontando pra lhe pegar de surpresa. Não espere esse momento ruim. Vai embora. Não espere. Vai para a saga, Caio. É pra só compreender. Vai embora. Boneco, o que fazer pra ter um valenite estando casado? Primeiramente, você não precisa negócio de tá pedindo nada. Não precisa negócio de tá pedindo nada. Você suma. Se agravando por quê? Minha filha, fica quieta. Vem cá, você sabe ler. Lê aqui. Mestre boneco. Rocaio e boneco. Você nunca lê minhas perguntas. Eu casei. Me ajuda. Não tenho mais nada pra poder lhe falar. Pra que casou? Essa palhaçada nunca... Pra que casou? Tá vendo aí? Pra que casou? Casar é só isso aí, ó. Como é que a mulher veja ele falando isso aí, ó? Como faço pra ser feliz casado? Me ajuda. Você ser fiel, ser companheiro. Assim é só... Ou você ser solteiro. É a melhor forma. Não adianta. Você tem que escolher. Ou você é feliz ou você casa. Não adianta. Mestre, esses tapas de Carla não estão com nada. Por que não ensinamos ela a lutar? Deus é mais foda disso. Pra ela me matar aqui com uma semana... Ela fica vermelho, todo vermelho, todo lapiado. Pelo menos ela ia ser presa, né? Ia ter o que merece. Mestre boneco, por que você não coloca chuveiro de água quente pra ver se Carla aprende a gostar de tomar banho? Meu amigo, não adianta não. Aqui a água tem a regulagem. Que o negócio tira é o couro de tão quente. Eu vou te bater pra ficar passando vergonha na frente dos outros. Não tem o que a ver com isso. Tu é lodenta e eu que eu... Mestre dos gurus. Por que Carla não deixa você dizer a verdade e sempre te interrompe? Adoro vocês. Não é que ele... Eu interrompo a verdade dele, não. Eu interrompo as mentiras dele. Por quê, velho? Porque mulher é assim. Mulher não aguenta... Soberana, suportadora de boneco. Qual o segredo de manter a calma com esse homem pirracente? Nem combina, tu percebeu que nem combina quando a pessoa fala isso com ti? Cala a boca! Já quando fala comigo... Aí, a paciência que eu tenho. Aí, isso aí é com a paciência. Como fala pro meu amigo que ele é corno? Mande um presente pra ele, rapaz. Mande esse vídeo pra ele. Tu é corno, menino. Tu leva gaia. Acabou. Manda aí. Eu ia ser mais discreto, mas... Não, é direto. Essas coisas não tem que ficar dando volta, não. Ele falou, acabou. Ele falou, acabou.